De rolê pela Lapa, lembro do meus cria que se foi no cumprimento do Neve A tropa do Mel chora só de lembrar Saudades eterna do mano PB No PH tá rolando o soltinho e na Maragua tá a melhor gestão Eu passo na 12 e já venho na minha make, saudades eterna mano safadão O jogo da vida é uma roda gigante no desenrolado não vai se enrolar Se cair na mancada tu paga com a vida, a tropa do urso vai te executar De rolê no jaca eu pego a forte, eu passo o GF fazendo poeira Saudades eterna do meu mano caco, fica na memória sua brincadeira A vida do crime é um bagulho doidão, menorzinho você não paga pra ver Duas opção que existe na vida é cadeia ou você também pode morrer No dia a dia to aqui tranquilão, no PH tá a melhor gestão É pica na estilca, rolese de bicho e pra Marola tá subindo o balão Eu sei, eu não sobe a 12, eu não sobe a 13 E o brindado não entra na 15, e saiu sim, para a trava tem que ser a pé Aperta a cidade, meu brotão está copa O crime é um campo minado, tu sofre esse peso errado Sinto saudade dos faxinais que tenho levado A onda, dois tiram pro alto, em memória do bebê e do caco Porque vendas nunca morrem, auxilia a mães aí do alto Muita bala no brindado, toma de aca cromado Ladeira tá cheio de óleo, você vão ficar pegados Fibra do mel e do urso, sem peixes, macaco russo O alemão vira peneira, faz o do chora e tu Estratégia não corri, tu não me viu mas eu te vi Eu sou cria dessa porra que cresci e aprendi Pode invejar o porte do misto, o dourado tá pesando E quando vocês perdia tempo, nós tava aqui trabalhando Olha essa pintura na parede, saudade do safado Abogro da tua cara na parede, em memória dos irmãos Os que não falham na missão, na continuação Vida longa ao hip, BH melhor gestão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau